A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde atualizou nesta terça-feira a situação do sarampo no Rio Grande do Sul. Foram confirmados mais sete casos, todos em Porto Alegre, passando agora para 23 o número de pessoas que tiveram registro da doença no Rio Grande do Sul neste ano. O atual cenário reforça a importância da vacinação, que está como campanha em andamento até a sexta-feira, 31 de agosto, para todas as crianças de um ano a menores de 5 anos. O Detran RS promove na quarta-feira em Pelotas leilão de veículos e sucatas de quatro centros de remoção e depósito da região. O evento acontece às 10 horas no Salão B do Clube Esportivo Gonzaga. A visitação pública dos lotes, quando será permitida conhecer e examinar os bens, ocorre nos dias que antecedem o leilão, das 9 horas da manhã às 17 horas, nos depósitos de Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Canguçu. E uma residência ficou completamente destruída após o incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira em Camacuã. O sinistro ocorreu por volta das 11h30 no bairro Maria da Graça. O incêndio ocorreu na rua Arnildo Cardoso, nas proximidades do prédio da antiga Guaí Barros. Não havia ninguém na casa no momento em que iniciaram as chamas. Vizinhos disseram que a proprietária do imóvel não mora mais naquele local, que atualmente estava sendo utilizado por uma outra pessoa. Não foi possível detectar as causas do incêndio, que foi controlada após a ação do Corpo de Bombeiros de Camacuã. Legenda Adriana Zanotto